Ok. Torre Illigang. Meu amigo eu vou atacar, meu amigo. Do que que eu vou, meu amigo? Macri. Ok. Não tem nenhum herói tanque. É contigo, mano. Aí beleza. OK. Beleza. Assim mesmo. Torre Illigang, centro de controle. Ai, 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 ai. Ih, o cara de suporte, amargo-dia. No, 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 no... Aí, beleza. Opie. Karl. Opieman não vai se fazer sozinha. Pronto? é sempre hora de acertar as contas em algum lugar tá né peraí ó a nossa 5,4,3,2,1 rodada 1,capture o objetivo Eita foi Sonic mano Vamos logo com isso Não vamos logo com isso, eu quero ver vamos logo com isso Eu nem vi o que as habilidades dele fazem Ai 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 Partiu mano festa no objetivo meu amigo hashtag partiu festa no objetivo Não esquece eu não vou mais mexer contigo não desculpa ai 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 valeu mano Opa Meu amigo tem uma galerinha do youtube ali velho Que que eu disse isso Com licença Fogui Ah meu amigo já vi Fogui Ah Fogui Hum Fogui 2020 Fundada Eu acho que vou deixar quieto, está muito enganado, meu deus! Quem era? Eu vi alguém me atacando do lado, não foi certo. Não... Não... Opa, estou com um ou outro aqui não. Isso aqui exatamente faz o quê? Deixar a pessoa tonça. Que uma vez eu... uma vez. Várias vezes, né? Ou! Tá, né? Desculpa! Hora! Hora! Tem um negócio... Vamos acabar com isso. Eu vou estar aqui. Todo mundo resolveu ir de... Ai! Pô, legal, né? Meu deus! Nossa, o pessoal tomou conta ali... da coisa. Estão com conta? Ah não, 98, 98, 99... Perdeu. 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 Ah, 99 tem... Perdeu. 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 Não é minha hora ainda. Chega de lezeira. Pro Pong. Alguém! Hora de acertar as contas. Não! Ah não! Alguém vai ali! Caraca, eu dei uma seguradinha ali pra nós. Ah não! Falecimos! Falecimos. O que? Ah. 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 Calma ai. Primeira rodada foi uma. Agora vai outra. O que que eu vou do que? O que que eu vou do que? O que que eu vou do que? que eu vou do que que eu vou do que que eu vou do que que eu vou e como digi 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 eu acho que tem muito reaper sabe quem liga e vamos lá mano sem fador loucão aqui do da versão overwatch isada meu amigo uou e senso let me see what it just happened e ela estava tomando muito dano saquei daí o cara de vingança será minha e que isso aqui faz ah não 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 cancela cancela e esse vai a uma distorção de energia ah meu deus ok de volta do túmulo pronto para o trabalho e aí o amor o seu foi a pior e de que meu deus tem muita gente não 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 e esse aqui é o seu dash famosão louco obrigado moço vou ter que se jogar bem com esse cara atira nisso aqui e é o meu deus o salvos aqui não parabéns para mim parabéns é sério não não meus parabéns caraca eu sou um gênio mano e aí a gente terminou um vídeo assim com o mesmo que que foi eu e o vídeo vai ficar por aqui meu deus se vocês gostaram nem o like não gostar nem deslike comente porque favoritos vocês amaram e se inscreva se vocês amam todos os vídeos agora vamos ver caraca eu tenho que jogar dessa dessa faro aqui mano próximo vídeo vai ser ela mesmo ou não quem decide sou eu hahaha ok quem 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 é o mundo de animal falou hahaha eu 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 eu